E agora a gente fala de um assunto que compromete o orçamento de muitas famílias, o mau uso do cartão de crédito. E olha, agora toda atenção é pouca, já que os juros dessa modalidade de pagamento voltaram a subir e atingiram 429,5% ao ano, um aumento de 7,1 pontos percentuais, de acordo com o Banco Central. Aliado ou vilão? O cartão de crédito é um item quase indispensável na carteira dos brasileiros. Mas é preciso ficar atento, porque o plástico milagroso pode virar uma dor de cabeça no final do mês. A conta sempre chega, e para quem não paga o total, os juros podem chegar a quase 430% ao ano. É um absurdo, muito caro, altíssimo. A maioria das vezes é abusivo mesmo, se cobra muito caro. Você já teve alguma vez que parcelar a sua fatura, alguma coisa assim? Várias vezes. E o que aconteceu? Aumentou muito o valor? O valor triplicou. Toda vez que você não paga o total da sua fatura de cartão de crédito, o valor restante é financiado. É o chamado crédito rotativo. Esse valor, com juros, é adicionado ao valor da próxima fatura. E se não pagar o valor dessa nova fatura, mais crédito rotativo. Existe também uma outra forma, que é o parcelamento, que é quando você diz ao banco que vai pagar o valor da fatura em prestações mensais. Neste caso, os juros são menores, mas ainda assim chegam a quase 181% ao ano. As pessoas perguntam por que existe um juros violento, subversivo dessa natureza. Geralmente na economia você tem alguém que tem superávit, alguém que tem renda além do que ela dispende, do que ela gasta. E essas pessoas vão para o setor financeiro emprestar dinheiro. E existem pessoas que têm dívida, têm déficit. A maioria de nós. que demanda, na realidade, recursos do sistema financeiro. Utiliza cartão de crédito, utiliza consignado. Essa conexão entre quem tem dinheiro e quem não tem, gera geralmente uma coisa chamada inadimplência. Porque algumas pessoas não vão pagar. No fundo, aqueles que pagam vão honrar o compromisso daqueles que não pagam. Desde janeiro desse ano, existe uma lei que limita os juros do rotativo a 100% do valor da dívida. Mas mesmo assim, é preciso que o usuário fique atento às taxas no momento da contratação, que podem variar de acordo com a instituição. A educação financeira também é essencial. O crédito é um financiamento, ou seja, cada vez que você usa o cartão de crédito, está fazendo uma dívida. O professor ouvido pela reportagem também reforça a necessidade de diferentes ofertas de crédito por diferentes empresas, para que assim aumentem as possibilidades do consumidor. Quanto maior for o número de instituições financeiras de menor escala, de menor dimensão e global, inclusive, mais focadas no desenvolvimento social e econômico dos países, preocupadas com a questão do desenvolvimento dos países, maior vai ser a possibilidade, na realidade, de a gente ter acesso a um crédito mais saudável, melhor, mais focado nas pessoas de baixa renda e de classe média. Enquanto isso, quem já passou por um aperto com dívidas de cartão e que vive o dia a dia entre as taxas e as condições das empresas, deixa a dica para que ninguém fique no vermelho. Pagar a vista e não parcelar. Fica sem o produto, guarda o dinheiro, se programa para comprar, mas não entra não. Entrar nisso é muito fácil, sair é que é difícil.